É hora de falar daqueles básicos que a gente ama. Estamos com o Andê aqui, com a Ana, o João, né? O João é nosso... Mascote. O que tu achou dessa, João? Mascote? O mascote da Andê. Não, o João não pode faltar, porque ele sabe que eu amo ele, se ele não vem, né, João? Eu vou atrás de ti. Mas, gente, hoje o recado é o seguinte pra vocês. Chegaram os térmicos da Andê, que é a calça, aquela que a gente ama, que agora vem com cintura alta, a peluciadinha por dentro e a blusa básica. Então, qual é o nosso aviso essa semana, não é, Ana? Não esperem esfriar, corram. No ano passado, quando a gente anunciou, em 48 horas, esgotaram. Isso, foi muito rápido e a gente até tentou de novo comprar mais tecido, só que essa época é muito difícil, então não vai ter reposição. Então, assim, ó, gente, eu até vou deixar o preço, porque quem quiser já liga e já garante a sua peça. Quanto, Ana? 69,90 boletos de fábrica e 89,90 calças. Super qualidade, aquele básico necessário, encomenda já, porque vale a pena, se quiser dar de presente pra alguém que você ame, já faz a sua encomenda, porque depois não vai ter mais. E tem infantil também. Infantil? Tem infantil também. Super bom, né? O tamanho 2 até o tamanho 14. Tá, e o pra adultos vai do P ao GG. Do P ao GG. É isso aí, encomenda já, através do WhatsApp, do Instagram, ou então vai direto no Showroom Dandê, na Torre Comercial do Lindóia Shopping, na parte da tarde. Música E aí